O friozinho é sinônimo de barraco da sopa. Talvez você já conheça essas delícias de caldos e sopas do cardápio do barraco da sopa. Mas nesse vídeo especial do Multichefe, eu vou te apresentar outras delícias. Como por exemplo, olha, deu água na boca. Esse pastelzinho aqui, ó. Hummm... Que você pode... Hummm... Que você pode encontrar no cardápio do barraco da sopa. Antes, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, hummm... Siga todas as redes sociais do barraco da sopa. E acompanhe esse vídeo até o final, porque tem surpresas deliciosas. O Multichefe especial do friozinho do inverno começa a partir de agora. Inverno pede um vinhozinho, mas também pede barraco da sopa. E hoje o Multichefe especial veio até aqui no barraco da sopa. Aliás, você pode, inclusive, seguir as redes sociais deles que estão aparecendo aqui no vídeo. Pra te apresentar algumas delícias. Bom, eu sou suspeito pra falar do barraco da sopa. Porque eu já frequento esse lugar há muitos e muitos anos. Seja no inverno, na primavera, no outono e no verão. E nós preparamos aqui, especialmente pra você, algumas opções pra você conhecer. Por exemplo, esse creme aqui, ó, você vê que ele é laranjinha, assim, porque ele é um creme de legumes. E olha só a consistência dele, né? A consistência... Você pode até falar assim, ah, sopa não é janta. É sim. Essa sopa, esses caldos aqui do barraco da sopa, são uma refeição deliciosa. Então, é um creme de legumes com champignon. Mas é champignon bom, viu? Ó, champignon gostoso. É uma delícia. Eu vou mostrar pra vocês aqui, que é, ó, tá vendo que tá quentinho? Eu não sei aqui e você, mas em mim tá dando água na boca, ó. Hummm... Que delícia! E você pode, inclusive, pedir essa opção nesse pão semi-italiano, italiano, enfim, que eles têm aqui. Que é delicioso. E depois, inclusive, você pode raspar o pãozinho pra você experimentar. Então, essa é uma entre tantas sopas e caldos que eles têm aqui no cardápio, tá bom? Você tá vendo aqui, ó, o pão vem tampadinho, cortadinho, bonitinho, delicioso, tá vendo? Agora, eu vou te mostrar uma outra sopa, um outro caldo, que é esse creme paulista aqui, ó. Tá vendo? E você pode também escolher a opção dele vir na tigela, né? Se não quer o pão, não tem problema. Pode pedir na tigela. E tem dois tamanhos, viu? Tem um pequenininho, tem um maiorzinho. Não tem problema nenhum. Qualquer um que você escolher, tá bom. Esse creme paulista, ele é um creme de mandioquinha salsa com carne. Olha só, olha que consistência. Gente, olha, eu sou suspeito pra falar, mas tudo bem. Eu amo esse barraco da sopa. E olha aqui esse creme delicioso. Quentinho, maravilhoso, gostoso. Aquece o coração, aquece a alma, aquece o nosso corpo nesse inverno. Quer ver, ó? Hum! É muito bom. É muito bom. E claro, se você quiser, você pode colocar um queijinho ralado. Você pode colocar, por exemplo, um azeitinho. Tomar um vinhozinho. Aqui tem vinho da casa, tem vinho chileno, tem vinho italiano, tem vinho argentino, tem vinho brasileiro. O vinho que você quiser tem aqui, ó. Hum! Combina muito bem. Um vinhozinho harmonizado com as sopas e os caldos do barraco da sopa. Mas eles não têm só isso, não. Se você não é muito fã de sopa, olha aqui, ó. Uma porçãozinha de pastel em duas opções. Costelinha defumada com requeijão. Ou então, um pastel de queijo. E a porção vem assim, ó. Vem generosa. Eu já dei a mordida, como você viu na abertura desse programa. Num de costelinha defumada com requeijão. E essa opção, ela inclusive é excelente pra quem quer, por exemplo, fazer um happy hour no verão. Ou na primavera, tomar com uma cervejinha, com um choppinho. Aqui ou no delivery. Olha só isso aqui, ó. Olha que crocância. Hum! 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 Isso aqui. Isso aqui é sensacional. Eu tava dizendo que às vezes eu venho aqui e peço essa porção em duas pessoas. Mas às vezes eu peço só em uma. E ela serve muito bem. Aliás, aqui ou no delivery. O delivery você pode pedir pelo telefone, pelo WhatsApp ou pelo iFood. Mas você pensa que acabou? Acabou nada. Tem mais delícias do barraco da sopa. Agora é o meu carro-chefe, viu? É um risoto que eu sempre peço. Ele não está no cardápio, entre tantos risotos que o pessoal do barraco da sopa aqui faz. Mas eu peço pra fazer um de costelinha defumada. Gente, olha o pedaço que vem. Olha o tanto de costelinha defumada que vem. Com gorgonzola. Mas olha só. Você anotou aí, né? Costelinha defumada com gorgonzola. Chegando aqui no barraco da sopa, você pede esse. Eu vi no multi-chefe, é o risoto do Fábio Luporini. Põe um azeitinho aqui, se você quiser. Fica delicioso. Quem não gosta de azeite, não é? Um queijinho parmesão ralado aqui. Nossa senhora. Presta atenção. Nesse... Hum... 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 É maravilhoso. É muito bom. É muito bom mesmo. Não vou até comer mais uma vez aqui. Hum... Agora... Esse daqui... Não tem no cardápio. Mas eu peço pra misturar um com o outro. E eles criaram esse daqui. Então eu brinco que é o risoto Luporini. Risoto do Fabinho. Quando eu fiz uma reportagem uma vez, o pessoal leu no jornal e pediu isso. Aliás, vou escrever de novo na coluna da Folha de Londrina pra você vir experimentar esse aqui, tá bom? E claro, com o vinhozinho fica muito melhor. Eu sempre venho aqui e peço esse risoto. Mas olha só o que eles prepararam aqui pra gente, ó. Você tá vendo isso aqui? São massas deliciosas. Essa aqui em especial é um ravioli com molho vermelho. Um ravioli recheado de frango com molho vermelho. Então você fala assim... Ah, mas eu vou no barraco da sopa, eu não gosto de sopa, só tem sopa. Não! O cardápio deles tem risoto, tem massas e diversas massas e diversos risotos com várias combinações, várias harmonizações e molhos diferentes. Presta atenção aqui, ó. Hum! 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 É muito difícil fazer esse programa assim, né? Você tá vendo só? Quem é fã de massa como eu, italiano... Hum! Pode vir aqui e pedir um ravioli de frango. Claro que essas duas delícias aqui... Hum! Também servem no delivery. Lembrando, telefone, WhatsApp e também pelo iFood. Tá aparecendo tudo aqui, as redes sociais deles. Você pode acessar e pedir, tá bom? Bom, agora eu vou degustar aqui um prato que eu gosto, mas que eu não sabia que tinha e nem tenho o costume de pedir, que é polenta. Só que essa polenta aqui é diferente, gente. Essa polenta aqui, ela vem com queijo provolone e de modo especial, essa daqui tem um molhinho de linguiça calabresa artesanal e essa daqui especial que o Rony coloca aqui no... na polenta do barraco da sopa, vem lá do mercado Shangri-La ali do Rico. Um abraço pro Rico e pro pessoal do mercado Shangri-La. E veja só... Presta atenção! Aliás, olha que coisa mais deliciosa! Como é que eu vou fazer isso daqui? Presta atenção! Olha só! Hum... Meu Deus do céu! Isso aqui é muito bom! Hum... Isso aqui é muito bom! Então, primeiro, não tem desculpa pra você não vir no barraco da sopa. E se houver alguma restrição, você pode pedir todos esses pratos no delivery. E mais ainda, se você, assim como eu, é fã de crostata... Ah, meu amigo, aqui no barraco da sopa, eles preparam a melhor crostata do mundo! E você pode fazer como eu sempre faço em todos os pratos. Você pode comer ela pura, com azeite, põe um queijinho ralado em cima... Ou então, qualquer prato vai muito bem com a crostata. Essa foi a dica do Multichefe de hoje. Inverno, verão, primavera, outono... Qualquer época do ano é época de barraco da sopa entre tantos pratos que você pode escolher. Infelizmente, como tudo que é bom dura pouco, a gente vai ficando por aqui. Mas a gente volta semana que vem com outro programa, outra dica especial do Multichefe. Um abraço e até a próxima! E aí E aí E aí Tchau, tchau.